Mais um episódio da nossa série de guerra galera, bom eu tava lendo o comentário de vocês e todo mundo tava falando pra eu jogar pra ganhar Então eu vou tentar jogar pra ganhar, só que pra isso eu vou precisar de estratégia galera, porque a minha raça ela é a mais forte de início, os humanos Porém agora tá todo mundo começando a evoluir e eu não sou mais o mais forte, então o que eu vou ter que fazer? Eu farmei muito, 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 porque se eu conseguir chegar a mil almas galera, mil almas, eu pego uma skill chamada Predador Então pra eu ganhar esse guerra cara, eu vou ter que fazer muita estratégia, tá ligado? Tipo muita estratégia mesmo, a única forma de eu ganhar esse guerra vai ser fazendo estratégia galera Então acho que no vídeo de hoje eu vou parar, vou analisar, vou tentar fazer umas estratégias e vou ver se eu fico forte Já já também eu mostro o resultado do Farms galera, todas as minhas espadas de ferro já foi de boa noite, foi tudo embora, tá ligado? E bom, vocês vão ver o resultado do Farms, vocês podem ver que eu já tô aqui com 100 XP e ali de kills eu tô com 940 Então eu sou o que menos tem, porque eu fui o que menos farmei pra mandar bem real, todo mundo farmou mais do que eu mano Então bom, é, vai ser um pouco complicado pra eu voltar aqui pro jogo, voltar pro game, beleza Eu tenho que pegar aqui essa espadinha de ferro né mano, que eu tô usando uma espada de ferro por Farms galera Beleza, e o bom que eu também tô com muito diamante pra armadura galera, armadura, ferro ali também Essas poções aqui vai ser bem útil Eu quase matei o Inê, todo mundo comentou que eu quase matei o Inê mano Só que eu não matei ele porque ele usou muita pote véi E eu quero saber como fazer essa pote mano, porque é uma pote especial que ele tava tomando Vocês comentaram que era uma pote especial Eu não faço ideia se tem como fazer essa pote especial Ou se é apenas uma habilidade do slime, tá ligado? Mas bom, eu vou tentar fazer essa pote especial e vamos ver no que dá Eu também tenho algumas caps, então bom, eu não vou tá usando E o que galera? Mano, eu vou tentar evitar ao máximo a batalha contra o Inê Não é porque ele tá forte, porque eu tenho medo, etc, porque não, eu não tenho medo Mas é por conta da raça do Inê, tá ligado? Bom, se eu pegar o bagulho ali ia ser bem útil, né? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali, tá ligado? Eu não tô entendendo e não quero entender Mas eu vou pegar essas Enderite aqui Pra fazer, sabe o que rapaziada? Pra fazer um Ender Chash É bom andar sempre bastante, tá ligado? Bom, vamos colocar isso daqui aqui e aqui Coloca isso daqui também E é isso galera, não tem muita coisa pra eu tá deixando Nossa, isso daqui foi o resultado do meu Farms, tropa Isso daqui foi o resultado do meu Farms, véi Ah, tem mais blocos também aqui, né véi? Beleza, deixa aí E vamos ver o negócio Eu falei que eu ia ver os Craft, né galera? Vai ser bem interessante se eu parar pra ver os Craft, mano Vamos parar aqui e ver esses Craft Que eu acho que vai ser uma paradinha bem legal, mano Calma lá Pera aí que eu quero ver se tem como fazer a Super Potion, mano Se tiver como fazer aquela Super Poção, véi Vai ser muito da hora Agora se não tiver como Tem Poção de Cura Caraca, dá pra eu fazer? Dá pra eu fazer? Quanto eu tenho de maçã normal? Dá pra eu fazer muito, galera Dá pra eu fazer muito, hein? Vai ser só achar umas aranhas, véi Caraca, eu não sabia disso, véi Caraca, mano Por isso que é bom ler os comentários, galera Vocês são incríveis, véi Deixa eu ver aqui pra comprar uns negócios Que aqui tem uns bichinhos Ah, vai fazer os Craft Eu quero ver como faz aquela Mega Espada, tá ligado? Pera aí Pra fazer essa Mega Espada aqui Eu vou precisar... Mano, mano, é muito É muito, é muito, é muito Pra fazer essa eu consigo, né, véi Pelo menos eu vou fazer essa Espada É, galera Eu vou fazer pelo menos essa Espadinha aqui Que eu consigo, mano A outra aqui eu não... Eu não vou conseguir nem a pau, né, mano? Tipo, nem a pau mesmo, tá ligado? Tá, já acabou meus efeitos ali Mas vamos juntar... Nossa, 21 desse Aí juntei 21 Junta 9 Mano, vou fazer só apenas um Stick E vamos fazer aquela Espada Que fica lá embaixo Aí, 14 de dano, galera GG, mano Já é muito dano 14 de dano Aí na hora do PVP Na real, não sei se eu uso ela Eu guardo pra final, tá ligado? Mas eu posso usar ela sim, mano O tenso é que lutar contra o Ine Não compensa, galera Porque o Ine tem uma mochilinha, mano Que ele guarda tudo, tá ligado? Ele guarda todos os itens Então mesmo matando o Ine Você não vai conseguir tirar nada dele, véi Então... Isso acaba sendo um pouco ruim Então tô com 31 Cara, já tem que começar a matar os bichos, véi Já tem que começar a matar os bichos Eu vou ter que começar a farmar Eu vou ter que ver se eu acho uma caverna Essa caverna não tem nada Tirando essa, tá ligado? Porque normalmente em caverna Que fica os bichos, mano Então, bom Vamos ir pra caverna, tá ligado? Pra ver se... Nossa, tem muito bicho por aqui, véi Vamos ir pra alguma caverna, véi Se eu conseguir achar uma caverna Que tem um monte de bichinho desses, mano Vai ser muito GG, véi Tá? Por aqui tem bastante Vamos ver aqui Tem nada aqui, véi Bom, acho que eu vou ter que sair correndo E matando pelos mapas mesmo, mano Que caverna aqui não vai ter não, véi Caraca E eu tenho que pensar Bolar em uma estratégia Pra ver o que eu consigo fazer Que eu consigo ganhar E etc Porque se não... Hora de farmar, né, galera? Galera, mano Eu ganhei esse item aqui, tá ligado? Eu não sei pra que serve Na real, sei pra que serve Mas eu ganhei esse item E foi zerado aqui a... Foi zerado ali as minhas almas, mano Bom, eu consegui liberar o que eu queria, tá ligado? Agora eu tenho que ver como se usa isso, minha tropa E também tem que achar uma coisinha Pra guardar meus itens, mano Esse daqui vai ser bem importante Tá? O meu modo já até acabou, galera É, mano Farms aqui É, o Farms tá muito insano, galera Tá muito insano esses Farms, véi Beleza? Faz isso daqui Mano, o meu medo é eu tomar de... Beleza Eu não vou tomar desprevenido, não, galera Beleza 26 aqui Vamos ver como se usa isso Mano Eu não sei usar isso, galera Eu não sei usar isso Serve pra quê? Seifador Hum... De dois espiritadores, mano Uh... Percepção mágica Mas isso daqui é de slime Olha aqui Caraca É, de dois... Mano Isso aqui eu quero ver uma coisinha Não, não serve Cara, eu ainda não aprendi a usar isso daqui, não, galera Cara, eu vou ver se algum mob da Adam funciona Se não funcionar Eu vou logo guardar no meu baú Pra ver, tá ligado? Porque eu preciso ver como isso daqui funciona, véi É, galera Eu ainda não sei pra que funciona, mano Então... Tá, vamos pegar e colocar aqui E vamos deixar aqui, tá ligado? Vamos deixar isso Vamos deixar isso E vou tentar usar isso daqui também, galera Ah, super pot seria útil, né? Se eu não jogasse fora Os meus negócios de aranha, véi Bom, eu joguei tudo fora Tá, o esquema vai ser achar o spawn E tentar lutar, véi É, galera Eu não sei se vai dar bom lutar não, mano Porque se o Ine tava forte lá Se ele tiver como Lord Demon Ele vai ficar muito forte, tá ligado? Tipo, muito forte mesmo Eu não sei se um super humano vai bater de frente Porque se daquela vez ele já tava me dando muito dano Cara, eu tenho que achar o meu Ender Chest E ver se eu consigo Só fazer uma armadura, tá ligado? Calma aí Vou pegar três Boa Três daqui Cara Agora esse daqui que é um pouco complicado, véi Fazer muita armadura Vinte e sete Na real eu não sei se vinte e sete dá pra fazer muita armadura não, tá ligado? Mas eu vou fazer aqui o que der, tá ligado? Fazer tipo peitoral Calça Bota Aí eu faço outro peitoral Aí, galera E de ferro com o que sobrou aqui, tá ligado? Eu faço aqui outra calça e safe, tropa É, é praticamente isso, mano Duas armaduras, mano Na real eu não sei se duas armaduras tanca, galera Eu acho que eu vou pegar esses ferros aqui E vou fazer mais armadura de ferro, pelo menos, mano Tá Vamos ver, então Galera, vou ter que achar o... Vou ter que achar o... Ó, o Losh O Losh O Losh O Losh Já era Losh O Losh Sério, mano Caraca, Losh Tá Tá, mas tem que ficar ligeiro Cês viram? Cês viram que eu vou ter que ficar ligeiro? Guarda aqui as maçãs Que eu vou tudo usar pra fazer pote É, F Pois é, né, Losh Caraca, mano Pois é, né, Losh Ai, véi É, meu bagulho é roubadinho, galera Meu bagulho é roubadinho, mano Eu assumo que é roubadinho Mano Vou usar esse daqui que vai dar mais proteção, tá ligado? Pronto Tá Agora eu tenho que analisar, mano O Losh veio babando e tomou de base, véi Vamos guardar esse daqui que eu não vou usar O Losh veio babando e tomou de base Então Beleza Agora é só saber jogar, galera Mano, eu tenho a melhor habilidade, mano Tem uma das Se não é melhor É uma das melhores habilidades, tá ligado? Agora é só saber Mano É só saber jogar Que GG, véi Tá ligado? É sabendo jogar, mano Já era, véi Bom, o Khan é dragão E nem slime O Losh, eu não sei o que que é Pra eu mandar bem a real, mano Puts, mano O Losh, ele é orc, eu acho Eu não sei E quem é Globin? Eu não sei quem é Globin, mano Globin, eu acho que Mano, eu acho que Globin é o Puck, mano E o Puck não tá aqui hoje Também não sei quem é Lizardman, mano Acho que o O Krims é Lizardman, véi Na real, eu não sei, mano O Losh falou em IAE, mano Não sei pra quem foi esse IAE, não Tá ligado? Na real, eu tenho que saber onde tá o meio, tropa Porque Eu tô perdido, véi Mano, eu me perco sempre, véi Porque eu só tô perdido, mano Que estranho Aquele ali é o sinal do Zope Como assim? Eu não me perdi? Como é que esse palácio ficou tão... Ai, galera Eu tenho que parar de me perder sempre, véi Não dá Não entro mais que eu me perdendo Tá, mas por aqui Eu acho que eu tenho alguma coisa, véi Mano, na real Eu devo estar indo pra muito... Não, tem a caixa de table É, galera Tem mais coisinha aqui, pá Galera Eu achei que eu tava vindo pro lugar certo Mas acabou que eu tô No final do mapa, véi Eu não sei onde eu tô Bom Eu vou encerrando o vídeo por aqui Do jeito que eu tô Perdido, galera Muito perdido Ai, meu Deus Eu preciso me encontrar, véi Porque eu não faço ideia de onde eu tô, véi Não esquece de deixar o outro lado Tá bom É... Não esquece de deixar o outro lado É a sua 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 prova Até a sua vez É... Umyssemente, feetando Ou seja Tô Tô Transcrição e Legendas Pedro Negri